Música Música Quer montar aqui? Quer tirar a foto do cavalo? Depois sim Como é que você está? Tudo bem? Tá bonita a festa, hein? Quer montar aqui, manda tirar foto Depois a gente vai tirar Música O cavalo é bonito, hein? Tá bonito Tá bonito Ok Tá bonito Faz o rap Tá bonito Tá bonito Tá bonito Tá bonito Ó Ó Então Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.